If I go, I will never go You have a suicide, suicide In a world So you sit in the back You said you left, don't dare go on me tomorrow That's where we fell apart Cause we both had a love Could last forever É um aralho, parceiro, é um aralho, parceiro, é um aralho, parceiro. É um aralho, parceiro, é um aralho, parceiro. É um aralho, parceiro, é um aralho, parceiro, é um aralho. É um aralho, parceiro, é um aralho, parceiro. É um aralho. É um aralho, parceiro, é um aralho. É um aralho. Boa noite.